Pessoal, o Becachete está trazendo muitas novidades! E uma delas é que a gente tem que dar tchau para os surtinhos carinhosos! Bela! Mas pera aí, tem alguém me chamando! Quem será que está me chamando, pessoal? Vocês conseguem me ajudar? É isso mesmo, é a Laura! Mas por que será que a Laura está me chamando? Bela, vem aqui na concessionária! Ok, ela está me chamando para a concessionária, então vamos lá, pessoal! Eu demorei tanto para chegar aqui na concessionária que já ficou de noite, pessoal! Oi, Bela! Estou aqui junto com a nossa amiga Ariel! Ah, oi, Ariel! O que vocês estão aprontando? A Gossip Girl, Bela, trouxe um super spoiler que tem tudo a ver com a Ariel! Então, Bela, a Gossip Girl vai nos cantar todinho! Ah, que legal, Laura! Então vamos ver a Gossip Girl vai nos contar! Gossip Girl? Que Gossip Girl? É eu mesmo que vou contar! Ah, oh my God, Ariel! Ariel, você que vai nos contar todinho? Positivo! Nossa, isso é realmente incrível! Então, pessoal, vamos ver o que a Ariel tem para nos contar! Então, pessoal, é isso mesmo! Nós temos muitas novidades para contar para vocês! É isso mesmo! E nós vamos começar com essa super batalha dos mecas! O que vocês acham disso, hein, pessoal? Essa batalha dos mecas vai ficar lá na ilha da Iá! Isso! E olha só que legal! E é você ter o seu meca e poder pegar vários robôs! Eu batalhei muito nesse jogo! Dei o maior dor para construir! E olha que lindos esses mecas! Mas para esses mecas maravilhosos, nós tivemos que fazer também muitos outfits para vocês! Olha que fofurice isso, pessoal! O que vocês estavam pensando? Que a gente ia deixar vocês batalhar sem todas essas fofurices? Qual dessas fofurices que vocês gostaram mais? E eu confesso que eu gostei da Rocinha! Mas a Rocinha eu fiquei intrigadinha! E para essa super batalha dos mecas, não poderia faltar um pet com a sua armadurinha! E, galerinha, eu pensei em tudo! Porque eu também trouxe várias peças para poder acoplar nos seus mecas! E assim deixar eles mais poderosos! O que vocês acharam de tudo isso, Bella e Laura? Nossa, foi realmente incrível, Ariel! Obrigada! E, pessoal, não deixem de jogar com a caixa de Deus!